Apoio seu medo! Apoio seu medo! O que? O que? O que? Apoio seu medo! Ouuu! Subscreve aí, galera! Vocês não fazem vibes! Olá Youtube! Meu tá azuladão, se liga! Olha a faquinha do homem! Eu não vou mentir, entre todos os sticks, eu acho que o meu stick é o maior Vamos Vamos Temos um golpe de tiro Zuba é fã hummm 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 ai hummm e hummm hum 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 Let's go. PLEASE! Let's go, baby. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Eu vou reanabilizar Mais 10, 10 E aí, 320, vamos lá Isso é o que nós estamos fazendo, baby Jesus fucking Christ, bro This game sucks Like, where is the skill involved in this? It's just getting sucked in Molotov, that's it Me B Me B, Me B Ah, vai apertar. 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 Mais uma. Ah. Esse personagem é legal. Eu sempre esqueço das pequenas bolas que vão aparecer no meu cara. Não me parece que não se avançar. Não me parece que não se avançar. Ah, vai apertar o meu cartão. Não me parece que não se avançava. O cara tá aberto aqui em cima. Ah. Arredei duas vezes. Arredei uma mão. Aparo. Arredei. 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 Agora. Arredei. Vou gerar um inimigo Vireu na beleza Esse vento é tão bom Eu mereço isso Tchau